Fazendo aqui um caramelo com um copo de açúcar de 250 ml para fazer um doce de leite caseiro para rechear aqui o nosso bolinho. Agora eu vou colocar aqui as duas caixinhas de creme de leite e as duas de leite condensado. Tempo com o fogo baixinho, mexendo o tempo. Vamos deixar derreter agora aqui o caramelo, que endureceu né, e vamos continuar mexendo até dar o ponto. Continua mexendo ele com o fogo baixo, né, sempre até ele chegar naquele ponto que você sabe que é um ponto ideal para doce de leite, né. Bem cremosinho, bem grossinho, conforme ele esfriar, ficar na geladeira, ele vai ficar mais grossinho ainda. Se você quiser menos quantidade, né, ou para rechear um bolo, se quiser só para deixar em casa para poder fazer sobremesa, você pode colocar a metade do material. Aí você vai fazer a sua calda com meio copo de açúcar, que é só para dourar mesmo, né, e vai colocar, está colocando só um creme de leite e um leite condensado, para ficar a metade da quantidade que está aqui. Quando ele pegar o ponto, eu vou colocar nele um pouco. Pegando aqui o ponto, ó, engrossando, agora eu vou estar aqui colocando o meu corpo, né, para ficar esperto esse receio. Cheirinho maravilhoso que está nessa cozinha. E assim é o nosso doce de leite caseiro. Prontinho. Olha lá. Está vendo? Vamos dar panela. Está ótima a textura do nosso doce. Quando ele esfriar ele vai dar mais uma apuradinha, né, assim ficou o nosso doce, ó. Em dez minutinhos, um doce de leite caseiro pronto, rápido, prático, obedecido, delicioso, em casa. Vamos lá. Vamos ver aqui com o local, ó. Gente, assim ficou o nosso doce de leite Maravilhoso Você viu aí todos os passos Você que nos acompanhou até aqui Eu peço que você curte, compartilha E até o nosso próximo vídeo Muito obrigada, tchau!